Pai e Filho Espírito Santo Pai e Filho Espírito Santo Seja pelo amor de Deus Bendito, louvado seja Bendito, louvado seja O Santismo sacramento Senhor e dono da casa É hora do pagamento Deus nos pagou o alimento Que morreu com alegria É de ser recompensado É de ser recompensado São José e Santa Maria Deus nos pagou o alimento 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 Que entra todos no leão Escondeu Nossa Senhora Escondeu Nossa Senhora Foi o seio da benção Lá do céu desceu dois anjos Lá do céu desceu dois anjos Com o seu limbrinho na mão Vem dizendo viva, viva Vem dizendo viva, viva Essa bonita milhão Vamos todos dar esse este bendito Oh, cresce este bendito Pra o Senhor naquela truque Em extensão da Cinco Chagas Em extensão da Cinco Chagas Para a Senhora em Jesus Vamos todos dar um viva Vamos todos dar um viva Pra os terrei do Oriente Viva o danso da casa Viva o dano da casa Viva os terrei do Oriente Viva os terrei do Oriente Viva São José Nossa Senhora Viva o dono da casa gesam a família Viva! Viva! Mesa dos apóstolos Viva! Mesa dos cozinheiros Viva! Servente Viva! Viva! Viva o Julião Viva! Todos estão prestando atenção Viva! Viva os inocentes Viva! Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu Ao bom nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Marivado no mal Amém